O DJ me pisou, meu mano tá galudão É bola no caralho É bola no caralho Taharahah fasarah 찾아 no popozão Taharahah saharah sahrarah no popozão E as novinha vai FICA DE QUATS FICA DE QUATS O DJ me pensou Meu mano tá galutão É bola no caralho É bola no caralho Tá rá, sá rá, sá rá, sá rá no Popôzão E as novinha vai Fica de quadro 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 Amém.